para falar sobre ar-condicionado, climatizadores, que calor que tem feito em Três Lagoas. O tempinho vai mudar nesse final de semana, vai fazer um friozinho, mas semana que vem o calor já volta. Mesmo no inverno, como que Três Lagoas é uma cidade quente. E muita gente reclama da dificuldade que é para você conseguir pessoas especializadas, para fazer a manutenção no seu ar-condicionado, dos cuidados também nessa época do ano que são necessários para que o ar-condicionado funcione adequadamente. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jean Ruiz, ele que é da empresa Ruiz Ar-Condicionado, nosso entrevistado do dia, para a gente falar desse assunto tão importante e bem comentado nessa época do ano, principalmente Três Lagoas, que é calor, logo já acaba essa onda de frio, nós já estamos no inverno, mas está um calorão. Nos próximos dias, temperaturas seguem elevadas. Jean, eu gostaria de saber qual que é a importância das pessoas fazerem a manutenção no seu aparelho de ar-condicionado para o bom funcionamento. Bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, a maior importância é justamente a questão da saúde, né? O ar-condicionado que ele não recebe uma higienização de qualidade, ele acaba transmitindo muitas doenças, principalmente do trato respiratório. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quem tem rinite, bronquite e outras doenças do trato respiratório, são mais sensíveis, né? E a falha do ar-condicionado, ela tem um ambiente propício para a proliferação de uma bactéria chamada Legionella. É uma bactéria que já matou, que mata hoje em dia até 5 mil pessoas no país. Esse é um dado levantado pela Anvisa, tá? Então, é algo muito sério, a parte da higienização do ar-condicionado é a parte mais importante da manutenção preventiva. Qual que é o período necessário para se fazer a manutenção, a higienização do aparelho de ar-condicionado? Olha, a gente recomenda que o cliente faça a manutenção de primeiro escalão, pelo menos ali uma vez na semana, a cada 15 dias, e a manutenção por um profissional a cada seis meses. Esse é o ideal. Esse é o ideal. E como que funciona a manutenção? O que é feito? Como que é feito? Por exemplo, a pessoa em casa, eu tenho um aparelho de ar-condicionado, eu mesmo consigo fazer a manutenção ou não? Tem que ser empresa especializada. Essa de primeiro escalão é super fácil, você só abre a tampinha do ar-condicionado ali, tem acesso aos filtros, você tira os filtros, lava lá na pia, no tanque ali, passa um sabãozinho neutro, um detergente neutro, e ele tá pronto pro uso novamente, tá? Aí é só colocar lá de volta. Então, assim, se você manter esse primeiro passo, você já vai tá eliminando grande parte aí das doenças respiratórias, né? Aí tem a segunda parte, né? Você vai dar uma vida longa maior pro seu ar-condicionado. E aí, nesse caso, tem que ser pessoas técnicas já preparadas pra isso, né? Isso. Aí a parte da higienização, mais de segundo escalão pra frente, é uma higienização que precisa de um conhecimento técnico, né? Até porque a gente vai desmontar a máquina inteira durante a higienização. A gente desmonta a máquina inteira, faz a lubrificação das turbinas. Então, tudo isso aí, além de garantir a saúde, a gente também garante uma diminuição no consumo de energia desse cliente. Ah, então isso também reduz a questão da energia, a manutenção correta dele. Se ele ficar ali sem a manutenção, a energia vem mais cara? Vem até porque a sujeira, ela costuma causar uma resistência no giro da turbina. Essa resistência, ela vai sobrecarregar o compressor, entendeu? Aí, essa sobrecarga vai consumir mais energia. Perfeito. Bom, você viu que eu tô com uma tosse terrível, né, gente? O negócio tá, esse tempo seco, eu vou te falar uma coisa. Tá uma maravilha. Ruiz, mas falando um pouquinho da sua empresa, da Ruiz Ar Condicionado, há quanto tempo ela já está no mercado? Como que funciona? Olha, a Ruiz Climatização, ela começou lá no Guarujá, né? Há quatro anos, a gente começou em 2020, lá no Guarujá, atendendo o quartel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Daí, a gente mudou pra Três Lagoas, eu sou natural daqui, né? Mas a gente voltou pra Três Lagoas e eu vi que o sistema aqui ainda tá um pouco obsoleto, né? O sistema dos técnicos mesmo em si, né? E a gente tá trazendo essa inovação pro mercado de Três Lagoas. A gente tem todo um sistema de gerenciamento pra que o cliente, ele tenha essa tranquilidade de saber que o ambiente de trabalho dele e a casa dele vai estar segura e que estão todas as manutenções preventivas em dia. Qual que é a diferença? Qual que é o método que vocês utilizam em relação aos demais? A gente utiliza um sistema por QR Code. A gente instala um QR Code na máquina do cliente, a gente faz todo o serviço, toda a manutenção feita vai ser colocada nesse QR Code. Esse QR Code, a partir de então, ele vai se tornar o RG do ar-condicionado. Daqui cinco anos, a gente vai querer saber quantas vezes foram feitas uma recarga de gás. A gente vai ter tudo nesse aplicativo. Todo o histórico de manutenção vai estar nesse aplicativo. E pra quem comprar uma máquina nova, existem máquinas hoje que tem até dez anos de garantia. Imagina você comprar uma máquina com nove anos e onze meses, ela dá um problema que a garantia supre. E você não tem o que o manual pede, que é o histórico das manutenções. Com esse aplicativo, a gente consegue ter todo o histórico de manutenções. Geralmente, qual que é o prazo que vocês levam pra poder fazer quando a pessoa aciona vocês? Olha, eu quero fazer uma manutenção ou instalar um ar. Que era muito comum, as pessoas reclamam muito. Ah, mas falta. Por conta da demanda também. Três Lagos é uma cidade muito quente. Falta pessoas profissionais pra essa área em Três Lagos. A gente até viu pessoas dando cursos por conta da falta desses profissionais. Qual que é o tempo que leva? Então, a nossa empresa tem um tempo de 72 horas de atendimento emergencial. Normalmente, essa empresa que contrata a gente, ela tem uma demanda muito alta. E ela não pode ficar sem ar-condicionado por conta de certos equipamentos que não pode ficar com uma temperatura maior que 20 graus. Então, esse ar-condicionado, ele tá trabalhando muito tempo. E a gente vai lá. Esse ar-condicionado deu problema? A gente tem um prazo máximo de 72 horas. A gente não ultrapassa esse limite de horário. Pode ser antes, mas depois de 72 horas nunca vai ser. Maravilha, você falou a respeito do gás. Tem um período pra poder fazer a troca do gás? Quando acaba o gás? Como que funciona? Não. Isso é mais um mito que a sociedade tem aí. Que acabou o fluido refrigerante, acabou o gás do equipamento. Não acaba. Esse gás, ele foi programado pra ficar toda a vida útil do ar-condicionado. Entendeu? Uma instalação. Quando ela é feita dentro dos padrões, tudo certinho, ela nunca vai precisar ter uma carga de fluido refrigerante. Maravilha. Interessante isso. Quais são os aparelhos que vocês mais recomendam? Tem uma diferença de um pra outro? Sim, tem sim. O que acontece? Hoje em dia, aqui em Três Lagoas, tá sendo a maior parte convencional, né? Que é o ar-condicionado on-off, que o pessoal conhece aí no mercado. Ele fica ligando e desligando o compressor. Hoje em dia, a gente tem equipamentos mais modernos, que é o inverter. Esse ar-condicionado inverter, ele tem uma redução no consumo de energia, porque ele só reduz a rotatividade ali do compressor. Ele não desliga. E toda vez que o compressor liga e desliga, dá um pico muito alto de energia. Quando ele reduz, ele fica igual o eletrocardiograma lá. Bem fraquinho e mantendo a temperatura. Entendeu? Então, os ar-condicionados inverter hoje, eles são os melhores. Encontra fácil, Número, pode concluir. E aquele mito de falar assim, ah, o ar-condicionado inverter tem a placa muito sensível, que queima fácil, né? É um mito. Mas um mito, porque os ar-condicionados inverter hoje, ele tem a garantia de até 10 anos pelo fabricante, né? Quando é instalado da maneira correta, cumprindo todas as exigências do manual. E até falando nessa questão da instalação, é muito importante. Porque às vezes as pessoas falam, ah, tem um, conhece uma pessoa que faz a instalação técnica. Às vezes não faz a instalação da maneira correta. É importante ter profissionais capacitados. Inclusive tem muitos cursos sendo oferecidos. Vocês mesmos vão oferecer cursos, né? Sim. A gente tá com o curso hoje no mercado, já disponível. A gente começou a divulgação ontem. A gente começou essa divulgação do curso que a gente tá fazendo pra instalador profissional de ar-condicionado. E esse curso, ele vai capacitar a pessoa da maneira correta como ela instala. Até quem já sabe fazer uma instalação padrão hoje em dia, convencional, como já tem muitos instaladores hoje, se quiser fazer esse curso também pra aprender todos os passo a passo, todas as ferramentas necessárias que a gente utiliza pra instalação perfeita, a gente vai tá recomendando esse curso pra poder melhorar e se capacitar ainda mais. Legal. E dá um padrão de qualidade melhor pro cliente, né? Isso é bacana porque em Três Lagoas falta mão de obra qualificada. Inclusive pra essa área, a gente vê muitas empresas solicitando, contratando, ou pessoas solicitando mesmo, profissionais. É interessante até porque é uma fonte de renda a mais pra quem pretende trabalhar com isso, né? Verdade. Eu mesmo comecei a trabalhar na área da climatização justamente como uma fonte de renda extra. Eu sou concursado do estado de São Paulo e comecei a trabalhar com climatização com a renda extra. Aí eu fui me capacitando, fui me capacitando, e quando eu cheguei em Três Lagoas que eu vi o tanto que Três Lagoas está atrasado nesse sistema de ar-condicionado de climatização, eu falei, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Aí você montou a empresa Ruiz. Exatamente. Aí a gente montou a Ruiz Climatização, já temos alguns contratos aqui na cidade de Três Lagoas e algumas parcerias. Uma dessas parcerias é com o Colégio X10, onde a gente vai estar fazendo todo o curso de instalador profissional. Tem um curso também pra quem tem medo do instalador já, né? Que já trabalha na área e tal. E tem medo do fluido R32. A gente tem um curso de boas práticas com esse fluido pra evitar acidentes, né? É um fluido que já causou muitos acidentes hoje no país. Que legal. Quem quiser participar desse curso, como que faz? Olha, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram mesmo, ou então mesmo pelo WhatsApp. Não sei se tem como deixar depois. Pode, claro, claro. O WhatsApp. Deixa o WhatsApp ou o Instagram, que é Ruiz Climatiza. É só entrar lá, já vai ter o banner lá do curso. Clica no banner e já entra em contato com a gente. Que legal, que bacana. O curso é rápido ou qual que é a duração? Então, o curso de instalação, ele é de 40 horas, né? O curso de higienização, que é um outro curso paralelo, ele é um curso de 20 horas e mais um curso de 20 horas de R32. Aí a pessoa já sai capacitada pra trabalhar com isso. Pra fazer manutenção. Exatamente. Inclusive, tô fazendo esse curso pra levantar a mão de obra qualificada pra trabalhar comigo. Porque não tem, né? Exatamente. Três Lagos é carente mesmo nessa parte de qualificação. Que legal. A gente fica feliz, Jean, né? Numa empresa que tem essa visão, enfim, vem com a modernidade. Isso é muito bacana. Três Lagos precisa, já está na hora, né? De ter serviços mais aperfeiçoados, mais avançados. E que vocês tenham bastante sucesso, tá bom? Muito obrigado, Ana. Estamos à disposição, tá bom? A gente conversou com o Jean Carlos, da Ruiz, ar-condicionado, né? Climatizadores. Falando um pouquinho sobre a manutenção, enfim. Falando um pouquinho sobre a empresa aqui em Três Lagos também. Sete horas e cinquenta e um minutos agora. Sete e cinquenta e um, Antônio Luiz. A gente fala agora a respeito de... Vamos ao intervalo? Um intervalo. Um intervalo. Então, vamos faturar e depois a gente volta para falar sobre outros assuntos.